16 de abril de 2021, exame físico, paciente, praticante de crossfit com lesão dos ombros bilateral. Quando eu falo já, eu vou pedir para você elevar o seu braço direito na direção do teto, o máximo que você conseguir para sentir dor ou desconforto, já. Ok, pode baixar. Dor ou desconforto? Não. 160 graus, mais uma vez, por favor, até o seu limite. Ok, baixou. 160 graus de elevação. Quando eu falo já, o mesmo com o esquerdo, tá? Já. Pode baixar. Dor ou desconforto? Sim. Aonde? Aonde? Ok, está de escápula também, então. E toda essa região é uma dor mais difusa e espalhada. É dor e repuxo, você tinha comentado comigo, né? Ok. Muito bem, vamos mais uma vez, por favor. Ok, um pouquinho de compensação. Ok, 90, 95 graus, tá? Muito bem. Os dois cotovelos dobrados. Quando eu falo já, vai rodar ambos para fora, já. Mantém os dois cotovelos. Você está saindo um pouco com o esquerdo, pode ir de novo. Ok. Nós temos, na agonometria, 80 graus à direita, 70 graus, 75 graus à esquerda. Pode voltar. Dor ou desconforto? Não. De costas para mim, por favor. Quando eu falar já, vai colocar o polegar direito nas costas, o mais alto que conseguir. Já. Ótimo. Nível de T9, mais uma vez, por favor. Baixou. O outro. Baixou. Essa vez você teve os dois no mesmo nível, tá? Baixou um pouquinho aquele lá, na verdade ele caiu para T10. Para a décima vértebra torácica. Foi menos que da primeira vez quando você fez o movimento. Ou seja, está muito equiparado os dois, tá? Está muito simétrico os dois. Ok, pode virar. Então, hoje, 16 de abril de 2021, exame físico inicial. 21 de abril de 2021, reavaliação, terceira sessão de fisioterapia, amplitude de movimento. Quando eu falar já, é só levantar o braço direito na diagonal, o máximo que você conseguir em direção ao teto, tá? Já. Excelente. Já amplitude completa, tá? 180 graus. Pode ir lá novamente. Excelente. Muito bom. Quando eu falar já, a mesma coisa com o esquerdo. Sem exceder seu limite, já. Muito bom. Pode baixar. Vai mais uma vez devagar. Ótimo. 160 graus. E tinha 90 na sua avaliação. Terceira sessão. Excelente resultado. Excelente. Você viu que tá começando a desensibilizar, né? Os dois cotovelos dobrados. Roda lateralmente. Segura lá no limite. Ok. Amplitude de aproximadamente aí 70, 80 graus de rotação lateral. Bilateral. De costas. O polegar direito nas costas, o mais alto que você conseguir. Excelente. Pode baixar. O outro. Ok. Mesmo nível. Mesma amplitude. Excelente. 21 de abril de 21. Terceira sessão de fisioterapia. Amplitude de movimento dos ombros. 25 de junho de 2021. Reavaliação. 18ª sessão de fisioterapia. Quando eu falar já, eleva o braço direito até o seu limite. Isso. Vai lá até o finalzinho. Agora tá completamente livre, né? O movimento. Dá pra ver a facilidade do movimento. Agora vamos ver lá o esquerdo. Mais uma vez. Perfeito. Suspenta lá em cima os dois. Já dá pra jogar vôlei já, hein? E baixou. Muito bem. A rotação lateral é normal. Pode rodar os dois. Perfeito. E agora de costas. Polegar nas costas. O mais alto conseguir. Já com mais amplitude. Também chegamos lá no nível de T7. Pode ir. Também. Até passando, na verdade, um pouquinho os dois. Nível de T6. Excelente. Hoje, então. 25 de junho de 2021. 18ª sessão de fisioterapia. E aí, por cima.